Fala aí, galera! Beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Este é o canal por hoje, caro Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante pra gente fazer novos vídeos. Bom, galera, hoje eu quero mostrar esse carrinho aqui pra vocês. Muita gente aí ficou curiosa lá naquele vídeo que eu soldei o capô do golzinho. Vou deixar o linkzinho do vídeo aqui em cima. Aí vocês assistem aí primeiro esse vídeo aí pra vocês entenderem aí o vídeo de hoje. Esse carro aqui, galera, ele era do meu sogro, né? E ele tinha dado aí com forma de pagamento pra reformar o Fusca. Como eu falei lá no outro vídeo, eles acabaram desfazendo o negócio e o carro voltou aqui pra gente. Bom, agora eu vou botar aqui as cenas como que esse carro chegou aqui. E aí Bom, agora eu vou botar aqui. Agora eu vou tirar a lona aqui então pra vocês verem como é que tá o carro. E aí Bom, agora eu vou botar aqui. Bom, então, pessoal, desse lado aqui, ó, o 147 já tá com o primer aplicado. Então, desse lado aqui. Então, desse lado aqui, deixa eu abrir a porta aqui. Então, desse lado aqui já foi trocado o caixa aqui. Foi feito bastante coisa até aqui, né, desse lado. Foi trocado essa porta aqui também. Porém, o carro tá todo desmanchado, né, pessoal? A gente acabou encostando aqui as peças dele no lugar. E o sogro aí, ah, vamos montar o carro porque que vai ficar. Então, a gente botou aqui a tampa traseira, botamos o vidro. Só encostou, né, só encostou, né, botamos o para-brisa. Botamos aqui também o capôzinho dele. Só pra vocês darem uma olhada aí, ó. Não tem nada mais embaixo do capô. Até a gente... A gente tem lá... A gente tem o motor, né, galera? Na verdade, a gente tem dois motores aí. Pra esse carro tem dois câmbios também. Bom, aí desse lado aqui, pessoal... Desse lado aqui a coisa tá mais feia. Essa caixa aqui, ela não tava toda soldada. Tava soldado só até aqui, né, com oxigênio. E aí... Como eu não sei muito bem o que a gente vai fazer com esse carro aqui, pessoal, eu acho que não vamos reformar esse carro. Então eu tô usando ele por enquanto aqui pra fazer alguns testes, ó. Fiz um teste aqui da Sol da MIG pra ir treinando, na realidade, né, pessoal? Eu nunca soube com a MIG. Eu nunca soube com a MIG. Tava soldando aqui, ó. Acho que tá até ficando legal a minha soldinha aqui. Soldei essa caixa aqui. Mas... O detalhe é o seguinte. Esse carro aqui, ó. Precisa de ser trocado aqui os assoalhos. Olha aqui o estado do assoalho, ó. Então tem que trocar assoalho dele. Ele não é uma reforma fácil, pessoal. Tem muita coisa a fazer nesse carro aí. É... Vai ter que fazer uma instalação elétrica nova aqui, porque essa aqui, ó. Teve o chicote cortado aqui. Então tá... Não tá muito fácil, pessoal. É... Até, inclusive, se alguém tiver interesse aí em comprar esse carro aí, meu sogro tá disposto a vender ele pelo preço que ele pagou. Ele pagou dois mil reais nesse carro aqui, né? Então ele vai simplesmente repassar se alguém tiver interesse. Ele tem os bancos também. Os bancos foram reformados aí. Tá forrado aí com curuvim preto. Até não tá aqui comigo os bancos. Os motores também não estão aqui comigo. Tá lá na casa do meu sogro. Né? Mas quem tiver interesse aí... O carrinho tem todas as peças aqui. Esse é o Fiat 147 aqui com o farolzinho pequeno. É um dos mais raros, né, galera? Mais antiguinho. É bonita essa frente aqui. Tem bastante peça sobressalente no carro. O carrinho também tem... Tem algumas peças novas aqui, ó. As lanternas traseiras novas. Tem os dois lados, ó. Novinho, ó, pessoal. O carro tem bastante peça sobressalente aqui. Mais algumas... Aqui tem mais algumas peças novas, ó. Aqui são as partes de plástico aqui, de acabamento. Ó, o negócio que eu achei muito engraçado aqui no reservatório de expansão dele, ó. A tampa é uma tampa de cano, olha aqui, pessoal. Bom, pessoal, então eu vou dar só uma resumida aí. Na sequência de projetos aí que a gente vai fazer no canal, pra vocês entenderem melhor. Bom, então a prioridade aqui agora é reformar o golzinho, né, pessoal? Vamos dar aquele banho de tinta nele. Não comecei ainda aqui os trabalhos, porque tô esperando aí chegar os materiais da Maxi Tintas. Já me mandaram tudo lá. Valeu aí, Maxi Tintas, aí, pelo apoio no projeto. E também o mineiro aí, já me mandou uma tampa traseira nova. Não chegou ainda, né, pessoal? Mas aí é só chegar as peças aí e vamos seguir fazendo esse golzinho. Bom, aí o Fusca, pessoal. O Fusca não tá aqui comigo, tá lá na casa do meu sogro, né? Esse Fusca aí ele deu de presente pra neta dele. Então esse carro aí a gente vai ter que acabar fazendo. Ele deu de papel passado o carro pra ela. Então o carro tá no nome dela. E como ela é menor de idade ainda, ela não poderia nem vender o Fusca. Ela vai fazer 15 anos agora, né? E pra vender esse carro aí, só depois que ela for maior de idade, né? Ou então com uma autorização judicial. Então isso aí fica bem complicado, né? E é um sonho do meu sogro aí, dar um carro pra cada neta. Massa! Então muita gente apoiou aí, né? A gente reformar o Fusca. Então vamos tentar reformar esse Fusca aí. Meu sogro tem bastante peça lá do Fusca também. Ele já comprou assoalhos, o chapéu de Napoleão também. Ele já tem novo lá. Então a parte de baixo aí tem todo o material pra fazer. E é o sonho dele, né, pessoal? Então vamos tentar deixar aquele Fusca top. É o nosso projeto. E esse 147 aqui, vamos tentar vender ele, né, pessoal? Pra ajudar nos custos lá do projeto do Fusca. Então se alguém tiver interesse aí, por dois mil reais a gente vende esse 147. É um bom projeto, pessoal. Só tem que investir dinheiro aqui, né? Investindo aí um bom dinheiro, tu vai deixar ele top. É um carro que tá difícil de se achar, né? 147. Tá cada dia mais raro. Tá meio que um papel em branco aqui, né? Dá pra fazer bastante coisa nele. E desse jeito que ele tá aqui, ele tá com tudo aparente. Então não tem nada amascarado, né? Dá bem pra te enxergar o que tem de ferrugem. O que tem pra fazer. Então, pessoal, golzinho em prioridade. Depois vamos tentar fazer o Fusca aí. E se não vender o 147, vamos ter que acabar fazendo ele também. Essa aí é a sequência. Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É nóis!